Olá galera eu sou Márcio Rodrigues meu canal no youtube é a tradição de nossa terra é pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês é a minha primeira montada nesse animal aí que eu acabei de adquirir o outro bem novinho aí ó chegou sem ferro ontem mesmo eu carimbeiello minha marca Márcio Rodrigues as iniciais 100mr um poutrinho bem novinho prometendo aí muita passada e vai servir muito aqui pra mim dar uma corra no gado é um gado encercado olha que o animalzinho é fininho mas porém novinho né tem todo um futuro pela frente e vamos ver se vai provar aqui pra gente a gente tem um cavalinho cardão muito bom também de passada a gente foi de 6 dele vendeu e daí a gente comprou esse poutrinho aí bem novinho aí eu vou montar nele agora pela primeira vez então pessoal eu vou pedir aí pra vocês que se inscrevam no meu canal se gostarem do conteúdo quem não é inscrito se inscreve dá aquele like pra fortalecer e vamos pra montaria pessoal já tô aqui no animal já no cavalo é como eu falei para vocês animal novo prometendo prometendo muita passada tem muito que aprender e assim tô gostando a princípio tô gostando uma coisa que eu priorizo muito no cavalo é a maneira dele se comportar eu vi que ele é um cavalo assim pelo onde eu passei eu vi que ele é um cavalo que não tem não se assusta com besteira um cavalo tranquilo bem novinho se Deus quiser vai vai dar tudo certo entendeu tô indo agora olhar o gado nele agora olhar o gado pela primeira vez não tinha não tá dando ele tô gostando né dá em tudo pra dar um animal muito bom e a prioridade e a prioridade é passada entendeu na passadinha pra gente tem uma cavalgada e sair de casa pra olhar o gado no cercado como é de praxe entendeu legal então isso aí pessoal primeira primeira mesmo tô gostando do animal do cavalinho o pessoal já cheguei aqui no gado o gado é tudo coisa aí graças a deus enchei na barriga a cona aí toda tudo bolada essa bezerrinha vermelha aí ela aquela tal de aquela tal de crauária aí a gente fez aqui procurou veterinário fez aqui o tratamento mas mesmo assim ela ainda tá tá firmando a perninha a mãozinha no chão a mãozinha esquerda mas ainda tá mancando mas já teve bem pior a bezerra daí toda gordinha graças a deus excelente tudo gordo aí tudo forte pasto tem graças a deus aqui é o garrotinho touro quem comprou um bezerro praticamente bem novinho aqui ó pode ver que é um garrotão estirado bem novinho forma muito ainda a rotinha aí bem bonita gordo ainda uma vacada aí ó excelente excelente uma milha essa novilha um camarada vem de longe pensa que é um touro pensa que é um garrotinho mas é uma vaca forte forte mesmo e aí tem só que aqui e esse contente vendo a bezerrada aí o segredo é nossa gente queria pouco de dentro de criar muito pra muita perreada aí na época do verão pra botar a ração pra gado o garrotão aí novamente ó o garrotão aí novamente ó o garrotão aí você vai ver aí a bezerra saiu tá já que ela tá andando mais ela ainda tá sa mind-action no encontro 100% no chão mas se recupera pior que isso não vai ficar não então pessoal dá um like lá por favor dá um like lá no meu vídeo quem não é inscrito se inscreve fortalece aí dá uma força aí então galera pra o vídeo não ficar muito comprido eu vou encerrar esse vídeo por aqui sobre a experiência do cavalo eu gostei quando eu vim pra cá passei por uma caçamba de lixo grandona e ele não fez nada passou normalmente pela caçamba passei por carro também moto e graças a Deus tudo perfeito não teve nenhum um pré-exepo da parte dele não aí estou gostando e está prometendo o cavalo e a mistura aqui no caso já foi feita já está tudo em ordem graças a Deus e eu peço a vocês pessoal que se inscrevam no canal quem não é inscrito dá aquela força lá fortalece o like e fiquem todos com Deus e até o próximo se Deus quiser e aí e aí e aí e aí